Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um episódio do Bora Varejar, o seu, o nosso, o meu, o de todos, né, podcast, webcast aqui da Mercado de Consumo, né, aqui nesse canal a gente fala de tendências, insights, eu gosto de falar que a gente conta histórias do mercado aqui no Bora Varejar, antes de eu apresentar o pessoal que está com a gente hoje, deixe seu like, se inscreva no canal, faça tudo que você ouve e que você sabe que tem que fazer, vamos lá. Aqui do meu lado eu tenho a Ayana Freitas, antes, eu sou o Gustavo Groma, editor da Mercado de Consumo, e aqui do meu lado eu tenho a Ayana Freitas, nossa editora executiva da Mercado de Consumo, tudo bem Ayana? Tudo ótimo, prazer estar aqui mais uma vez, em mais um Bora Varejar, bem-vindos aí à nossa audiência. Muito legal, e hoje a gente tem dois convidados muito, muito bacanas, né, pra falar um pouco sobre consumidor, sobre experiência, sobre varejo, Juliana Streitmann, diretora de varejo da Amazon Brasil. Bem-vinda, Juliana, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, falar desses temas dos quais eu gosto tanto, né, que fazem parte aí da minha carreira e do que eu faço hoje, vai ser um prazer. Muito legal. E aqui um velho conhecido do Bora Varejar, que você que nos acompanha já conhece, que é o Roberto Weinstock, da Gouveia Consulting. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, meu amigo, tudo bem, Ayana, tudo bem, povo que acompanha o Bora Varejar, tudo bem, Juliana. Vai ser ótimo, sempre bom trocar conhecimento, disseminar conhecimento, aprender um pouco mais do varejo, do e-commerce, enfim, é o que eu amo. Começando, como eu falei, com o foco na experiência do consumidor, no consumidor, é um tema que já vem sendo discutido, desde o ano passado na NRF, por exemplo, foi tema da NRF de 2024 desse ano, e a gente vai tratar um pouco disso aqui e muito mais. E para começar esse nosso bate-papo, Juliana, como que a Amazon está vendo esse movimento de foco total no consumidor? Bom, esse é um tema central para a Amazon, e central para mim também, só para passar um pouquinho da minha história, porque ela tem muito a ver com isso. Por favor. Eu entrei na Amazon Brasil, aqui pelo Brasil, em 2017, depois de 15 anos de trabalho e de experiência no mercado de bens de consumo. E eu resolvi fazer essa grande mudança de carreira, trabalhar no varejo, no e-commerce, numa empresa que ainda não tinha o seu varejo no Brasil. Eu entrei para fazer esse lançamento do varejo. Essa minha mudança teve a ver com o fato da Amazon ser uma empresa cujo principal princípio de liderança, que a gente fala, um dos grandes princípios da Amazon é a obsessão pelo cliente. Isso me gerava muita curiosidade, e quando você soma a obsessão pelo cliente, que vai estar refletido na forma como a Amazon opera, a gente pode falar um pouco disso, onde a gente vê essa obsessão, com essa obsessão também por inovar, por pegar esse entendimento do cliente e trazer a inovação, trazer as coisas novas, melhorar a experiência. Essas duas coisas geraram uma curiosidade enorme, fizeram com que eu mudasse de carreira. Entrei na Amazon em 2017, a gente estava, na época, lançando o varejo no Brasil. A gente está aqui no Brasil desde 2012. Em 2014, lançamos livros no varejo. Ficamos até 2019 só com livros. E eu fiz parte do grupo que lançou mais de 30 categorias no varejo em 2019. E, enfim, construí essa história, que é uma história nova, recente e muito pautada por entender o cliente brasileiro e trazer tudo que a Amazon tem e já tinha em outros mercados para atender esse consumidor que está aqui. Então, como eu vejo, é o centro do nosso dia a dia. Para dar um exemplo de como a gente faz isso e até uma curiosidade de como a gente opera. Todo e qualquer projeto que a gente começa na Amazon, a gente escreve um documento que tem uma manchete. E essa manchete é, lá no futuro, quando esse projeto estiver lançado, como o cliente vai ver esse lançamento? Qual é a experiência? Como isso vai se traduzir na experiência dele? A gente escreve isso e aí a gente para para pensar, bom, o que a gente precisa para chegar lá? E desenha o projeto e começa a trabalhar. Então, tudo começa de entender qual é o impacto, o que eu quero trazer de bom para esse cliente. Esse é um exemplo e a gente faz isso. Mesmo quando a gente foi lançar o varejo, a gente falou, bom, quando lançar o varejo, como que o cliente vai receber isso? O que a gente quer que ele enxergue? Nossa, mais de 30 categorias, com uma experiência fácil de comprar, conveniente, uma entrega rápida, eu encontro os produtos que eu quero. E aí a gente falou, bom, como que a gente faz para entregar isso aqui no Brasil? E a gente vê também na própria forma de comprar na Amazon, que é uma experiência que vai muito além de compra. Uma experiência de você encontrar as informações sobre os produtos, poder pesquisar, poder conhecer um pouco mais. E na hora que você decide comprar, ser muito fácil. A gente, com um clique ali, você consegue fazer essa compra e aí o produto chega na sua casa e você, enfim, conseguiu fazer aquilo otimizando o seu tempo e tendo uma experiência agradável. Então, acho que em vários momentos aí a gente pensa e a gente fala ativamente sobre o cliente para tomar as decisões. Eu estava falando, eu me surpreendi de lembrar que um dia a Amazon foi livro só aqui no Brasil. A hora que ela falou isso, eu pensei a mesma coisa. Parece que faz muito tempo já, acho que essa história já está tão consolidada como marketplace, enfim, como você vai lá pesquisar na própria Amazon, você já entra para pesquisar produto, né? Virou um buscador também de produto, né? E realmente, ficou aqui no Brasil muito tempo, apenas entre aspas, mas vendendo livro, né? Uma trajetória muito rápida. Bom, você imagina como eu fico feliz com o que você acabou de falar, né? Eu acho que é para ouvir isso de um cliente, né? Espero que seja de um cliente. É para isso que eu trabalho, né? Que a gente trabalha, justamente. Esse era o nosso sonho, né? Que um dia alguém pudesse falar, nossa, realmente algum dia, né? Porque hoje a gente tem, desde uma televisão, um celular, até itens de alimentos, bens de consumo, beleza, cuidados pessoais, casa, cozinha, que são as categorias que eu... brinquedos, né? Mas sim, isso tudo começou em 2019. Então é relativamente recente. É uma prova dessa aceleração tão rápida pela qual a gente tem passado, que a gente nem se dá conta, né? De como o nosso hábito, e obviamente o varejo vai acompanhando isso, como ele mudou recentemente. Não, só para corroborar com o que a Juliana está falando, é... Ah, cliente, sim, sim, sou o cliente. E a última compra que eu fiz foi um jogo de dardos. Olha só. Bem longe de livro, né? É, um pouquinho. Olha só, e é uma categoria que eu cuido diretamente dela, fico bem feliz de você ter encontrado um jogo de dardos e ter comprado. Espero que tenha sido boa a experiência, né? Muito bom. Falando de experiência e aí falando de físico e de digital. E aí colocando o Roberto na jogada depois que a Ju responder também. Como é que está isso? Essa divisão, né? Porque, quer dizer, livro, na época era tudo digital, estão começando a ensaiar essa coisa do físico, né? E aí o Roberto, como consultor, falando de como olhar para a experiência do consumidor nesses dois campos, né? Juliana, primeiro. Bom, a gente hoje, né? A gente não tem planos de ter, né? Apesar da Amazon ter em outros países, a gente não tem esse plano de ter algo físico hoje aqui no Brasil. De novo, a nossa história é muito recente. E a gente tem muito trabalho, né? Tem uma coisa que a gente chama de espírito de dia um na Amazon, que a gente ainda se considera começando, né? Testando novas ideias e ainda melhorando. Então, hoje a gente faz um trabalho puramente digital, né? De e-commerce. Mas eu vejo, pensando no nosso cliente, o cliente hoje, já faz algum tempo, né? Ele compra e precisa ser atendido tanto no online quanto no físico. Já faz parte, acho que, da nossa rotina. Dependendo do produto da categoria, a gente busca mais um canal ou outro. Dependendo, a gente procura em um e a gente compra no outro, né? Ou procura nesse e compra no outro. Então, eu acho que esses dois formatos trabalham bastante a favor da experiência do cliente. Hoje a experiência é composta desses dois canais, né? A gente bastante focado em oferecer uma experiência muito boa no online aqui no Brasil. A Amazon tem uma particularidade que eu acho que todas as empresas deveriam ter, que ela só implementa, posso falar olhando de fora como analista, consultor, você pode confirmar isso lá dentro. Só realmente começam a oferecer alguma coisa ao consumidor quando fazem bem. a impressão que, tanto que ela, você falou do início com livros, né? Porque tinha um desafio na logística naquele momento. E aí depois foi melhorando isso, esse processo foi implementado. Ou seja, um comprometimento com o cliente de excelência. Por isso que a Amazon referência, não sei do que é. Eu fui diretor geral do Walmart.com no Brasil, ali é entre 2007 e 2012. E eu lembro muito bem uma conversa que eu tive com o Jeremy King, que era o nosso CTO do Global. Ele tinha acabado de vir do eBay. Ele era CTO no eBay e assumiu lá como Walmart. E aí falando sobre Amazon, ele falou, Roberto, vocês corram atrás lá, porque aqui a gente já perdeu. Então, ou seja, ele tinha a ciência clara. Ele falou, aqui a gente já perdeu. Eles já foram. Já foram. Esse olhar de futuro, esse olhar de excelência, no caso, impulsionado muito pelo canal digital. Então, eu acho que esse olhar e essa preocupação com a excelência muda bastante a coisa. Então, é logicamente a demanda pelo físico, lá nos Estados Unidos, né? Essas estão mais maduras. Mas aqui no Brasil, provavelmente tem etapas ainda sendo vencidas para isso acontecer. Ela deveria trazer junto uma preocupação do varejista. Se de fato eu estou entregando no físico uma experiência tão boa quanto o online. Porque o que acontece muitas vezes, seja para um lado ou para o outro, tá? Seja do físico, ele vai do físico para o online porque tem que ir. Ou, né? Porque é uma demanda de mercado. Mas não há uma preocupação de manutenção dessa qualidade e de um serviço de excelência. O contrário também. Ah, estou no e-commerce aí. Eu estou sabendo que agora está todo mundo indo para o off. Quer abrir a loja. Também vamos abrir um... Enfim, desculpa. Se você não vai manter esse ritmo, o efeito pode ser negativo, né? Lembra que eu comprava na Amazon? Era boa. Mas aquela loja, pelo amor de Deus. Agora eu já não vou comprar mais no grupo por alguma coisa que foi feita errada. Eu costumava falar de best channel alone, best channel together. Ou seja, os canais têm que ter excelência e isolados e também têm que ter excelência juntos. Enquanto essa excelência não acontecer de forma casada, eu acho que as iniciativas omnicanais vão embarrar na nossa satisfação. Eu acho que eu já cheguei até a citar aqui. Tive uma experiência numa loja de moda grande que papagaioa aí no mercado que fazia omnicanalidade. Eu falei, meu Deus do céu, o próprio vendedor da loja virou para mim e falou, nem adianta que isso aí não funciona. Aí conclui. Nossa, olha aí eu como consumidor, não me apresentei com o consultor. Aí eu comecei a mexer, eu falei, cara, por que que eu comecei isso aqui? Mas esquece que isso aí não funciona. Meu Deus do céu. Ou seja, um grande investimento. Exatamente. Se o vendedor da loja já sabe que não funciona, a empresa já sabe de cota mesmo também. Então eu acho que essa busca aí de realmente ofertar serviços nos dois canais, ela é o caminho natural, não tem o que fazer, vai voltar. Mas eu entendo que deveria ter uma premissa de excelência. E eu entendo que a Amazon tem essa preocupação na sua proposta de valor. O que vocês veem... Você quer complementar? Desculpa, eu te interrompi. Bem rápida, é, quando a gente fala, acho que você falou muito bem assim, desse ponto da excelência, né? E aí a gente volta para o cliente. Por que que, qual é a mágica de você ter tanto foco no cliente? Todos nós somos clientes. O cliente quer sempre mais. Ele puxa essa evolução tão rápida, ele puxa essa excelência, seja no canal offline ou online. Ele sempre quer mais. Então, é por isso que a gente olha tanto para o cliente. Porque é ele que vai guiar a gente para encontrar essa excelência. É, já que ele te puxa, né? Ele que vai puxar, ele que vai puxar a gente constantemente para que a gente sempre melhore. Porque não existe, né? Agora, tá bom, sempre a gente pode melhorar. E é o cliente que puxa isso. E acho que um ponto que, quando se soma a isso, ajuda muito no pensamento, é o pensamento de longo prazo. Que é, é excelência hoje, o cliente puxa a gente para que melhore ainda mais. E a gente quer melhorar ainda mais, porque o nosso pensamento, o pensamento da Amazon, é um pensamento de longo prazo. Então, quando eu sentir que eu consigo entregar o que o cliente gostaria de receber, eu faço. E aí ele gostaria de algo mais e eu trabalho para esse algo mais. E a gente vai continuar, né? O pensamento que a gente tem aqui na Amazon para o Brasil é um pensamento de longo prazo, puxado pelas exigências do cliente que fazem com que a gente seja cada um dos melhores. E acho que essas exigências, né? Você falou que o cliente vai sempre puxar e a gente como cliente. Em um dos boros que a gente gravou, rolou esse exemplo e eu fiquei pensando muito nisso. E como eu passei, eu passo a ser exigente sem me dar conta, né? E aí o exemplo é o seguinte, há, sei lá, 5, 10 anos, não sei. Se eu fosse pegar um transporte, um táxi, eu ia ligar, eu ia esperar, tal. E esperava ali 10, 15, 20 minutos até o táxi chegar. Aí veio a Uber, a gente se acostumou a ter o carro em 2 minutos, tal. E aí por algum motivo, que não sei qual é, de um tempo para cá, os carros estão demorando 5, 6 minutos para pegar a corrida, tal. E eu não suporto ficar esperando. Só que há pouco tempo atrás, eu ficava esperando, entendeu? Então acho que a gente vai sendo um cliente tão exigente e que não tem como, as marcas têm que ir, têm que ir atrás mesmo. É isso. É que o consumidor, ele se move de acordo com a massa, né? Então, fazendo o mesmo paralelo que você fez com relação à entrega. A gente podia entregar um pedido em 5 dias antes da pandemia tranquilamente. Reclamação zero, né? Exato. Entregamos 5 dias, reclamação zero. Agora, agora, meu Deus do céu, demorou mais de 2 dias. O que está acontecendo com esse e-commerce deve estar falindo, deve estar quebrado, perdeu o meu pedido e tal. Impressionante o grau da pandemia. Então, a massa se movimentou. E aí, o que torna o movimento com foco no consumidor ainda mais desafiador. Porque o consumidor, ele muda de expectativa, né? Então, em teoria, o melhor caminho seria você oferecer para todas as expectativas. Se você quer demorar um pouco mais e pagar até menos no frete, consumidor, é isso aqui que você tem. Se você quer receber rápido e pagar até a margem, é isso aqui que você tem. Se você não quer que o prazo normal aqui também. Então, ou seja, se você quer retirar em algum lugar, tem também. Então, aquele que está buscando atender todas as possibilidades do consumidor, ele vai abrindo o leque. É a forma melhor que você tem. Porque o consumidor, realmente, foi o que você falou. E aceito demorar? Não aceito demorar. Agora, eu sei demorar de novo. Gente, que coisa. O que vocês diriam que é hoje, dia... Que dia é hoje? 19 de março. 19 de março de 2024. O grau de excelência que o cliente está exigindo. É frete? É prazo? É um programa de fidelidade que dá benefício? No caso da Amazon, por exemplo, que é um ecossistema, né? Dá benefícios para ele em outras ocasiões. O que vocês diriam? Que momento estamos hoje? É, eu vou dar um passo para trás para daí voltar para esse momento, tá? Tem uma coisa que eu acho maravilhosa, que acho que foi até o Jeff Bezos que falou em algum momento, que é, apesar, né, independente do tempo caminhar e do cliente exigir cada vez mais, o cliente sempre vai querer encontrar o produto, né, num bom preço e receber rápido. O que muda é o que quer dizer rápido, né? É, mas a gente, esse princípio, ele é do cliente, do ser humano, é o que a gente quer. Aí, voltando para hoje, né? Realmente. Então, hoje, a gente, por exemplo, tem o programa Prime, e a gente entrega em mais de 200 cidades em um dia, e em mais de mil cidades em dois dias. Trabalhando para que melhore isso, né? Então, desde que a gente começou aqui no Brasil, já são 10 centros de distribuição, 20 estações de entrega, que a gente chama, tudo isso para ir chegando mais próximo do cliente, para conseguir entregar cada vez mais rápido. O programa Prime, ele ainda vai além, que daí ele vai além da compra, que é outro ponto que a gente tem falado muito hoje, se falou também nas feiras esse ano, que é a experiência completa. Então, o cliente Prime, ele paga um valor mensal, R$19,90, e aí ele tem a entrega rápida, o frete grátis, muito importante, né? Num país do tamanho do Brasil. E entrega grátis, independente de onde você esteja, que isso é outra coisa legal para o cliente, né? Sem aquela... Mas se tiver isso, se tiver aquilo, não. Entrega grátis, todo o Brasil, se você for Prime. Ele tem acesso a séries, filmes no Prime Vídeo, ele tem acesso a milhares de músicas no Prime Music, ele tem Prime Gaming, Prime Reading, então, também revistas e livros que ele tem acesso dentro dessa assinatura. E aí vem uma experiência completa. Acho que é esse tipo de exigência... Muito além da compra. Muito além da compra, mas junto também, né? Com a compra. É esse tipo de exigência que o cliente tem hoje, e caminhando para mais, né? A gente tem que estar sempre preparado. Uma curiosidade que eu queria perguntar para a Juliana. Você falou dos centros de distribuição daqui do Brasil, né? Eles são semelhantes aos dos Estados Unidos e especificamente aos de Jersey? Estou perguntando porque na nossa cobertura de NRF, a gente foi visitar. A gente, infelizmente, não pôde mostrar para os nossos seguidores aí, né? Mas contamos em texto, né, Aiana? Mas é espetacular. E vivemos aqui. Vivemos. O impressionante que é aquela operação, né? Muito legal aquela operação. O nível de tecnologia que está sendo aplicado ali. Enfim, uma curiosidade aí, Ju. Eu não conheço exatamente o que vocês ditaram, porque eles mudam, né? Mas os centros que a gente tem aqui são implementados usando os mesmos padrões e os mesmos processos. E é realmente... É muito legal de ver, né? A operação funcionando. Até quando a gente está no meio de um evento, a gente acabou de ter agora a Semana do Consumidor, né? Que, lógico, o tráfego, o fluxo é maior. O movimento de tudo aquilo, né? Com as esteiras rodando e... Enfim, então, deve ser muito parecido com o que você viu, porque existe todo um padrão de processo para poder ter a excelência operacional, né? Porque a gente não falou disso ainda, mas para que tudo o que a gente falou aqui seja possível... Nesse prazo, né? Que você está comentando... Precisa ter uma excelência... Exatamente. O que chama mais atenção, que o Gustavo está querendo ilustrar aqui, é essa automação toda, né? E é isso, essa agilidade, aquela inteligência... E acho que isso dá... Separação ali de produtos... Pessoas que compram produtos... Brinquedo, mas também compram um perfume, depois chega tudo isso... Tem. É uma complexidade... Acho que isso traz as condições que ela está falando para conseguir esse nível de excelência dali para frente, né? Exatamente. Então, começa muito ali, né? Tendo toda a experiência no site, mas a partir do momento que você apertou o botão e comprou, aí começa a excelência operacional, que é também um dos nossos grandes princípios, né? Então, a gente às vezes fala do e-commerce, só esse lado da experiência. Não tem uma parte de operação muito importante... que viabiliza essa experiência e que você consegue ver muito lá no centro de distribuição. Deve ser muito parecido. É muito parecido porque a gente traz os processos, a inteligência, a gente traz tudo para o Brasil, né? Segue o mesmo padrão. Roberto, a gente está falando da Amazon, que é um ecossistema que tem mil possibilidades de oferecer essa experiência completa que a Juliana está comentando, né? No streaming, no música e tudo mais. E para o varejo que não é tão grande assim e não tem tantas possibilidades assim, o que é excelência você acha hoje? Mínima, né? O nível mínimo de excelência. Você falou um ponto importante, que é o ecossistema de negócios. Os grandes varejistas, eles entenderam esse movimento e criaram o ecossistema de negócios, não só a Amazon como os demais. Isso aumenta exponencialmente o potencial de oferta dentro do espectro de um produto. dentro de um produto, ele vai agregando tanto serviço, tanta coisa, que você gera uma fidelização, porque eventualmente ele não vem só por aquele produto. Por isso que chega ao ponto do que eu estava comprando mesmo? Nem lembro mais. Estou aqui vendo uma série, mas comecei comprando o livro. Eu comecei comprando alguma coisa. Gente, agora já estou vendo uma série aqui que eu me perdi. Então, esse movimento de ecossistema é um movimento de proteção, é um movimento de ganho de mercado, é um movimento de share of wallet que os grandes fizeram. E os que, aí você falou, e os outros que não conseguem fazer, seja pelo tamanho, seja por erro estratégico de não ter se movimentado ainda, eles acabam incorrendo nos pontos comuns ali, que é aquele preço, produto e prazo de pagamento, falando do e-commerce. E aí, há muito sangramento de dinheiro. Porque, como a Juliana pontuou, a gente é assim, o nível de excelência que vocês viram, ele viabiliza o modelo de negócio. Porque não é excelência pra excelência. Se quiser, a gente para todo mundo aqui, eu entrego em uma hora. Mas é que, se eu parar todo mundo a cada uma hora pra entregar, a cada uma pedida, a conta não fecha. E eu nunca farei isso. Então, ou seja, pra chegar no nível de excelência, houve um investimento lá atrás. A Amazon, como qualquer empresa de inovação, traz o conceito de work in progress. Então, ou seja, você vai trabalhando a evolução sem parar, sem parar, sem parar. E aí, você realmente se chega a um nível de equilíbrio entre excelência e custo operacional que viabiliza o crescimento. E você tem espaço até entrar com outras coisas. No caso do varejista, que não tem esse... Porque aí ele tem dois caminhos. Ou ele tem muita excelência naquilo que ele tem em mãos, não sou um ecossistema de negócios, eu sou um varejista comum. Mas faço isso com muita excelência. Que bom. Então, ele vai pegar alguma das vantagens competitivas deles e vai exacerbar. Olha, eu não sou um ecossistema de negócios, mas meu sortimento é excelente. Eu não sou, mas o meu preço é campeão. Não sei o que lá, mas o meu prazo, algumas praças, eu tenho frota própria, alguma coisa assim, com isso eu não tenho um custo que ninguém tem e tal. Ah, mas eu não tenho nada disso, mas a minha experiência é muito boa. Eu lembro muito bem alguns anos atrás, alguns anos, né? Já vai tempo. A Netshoes, né? A Netshoes desbancou. Todo mundo me perguntava, por que a Netshoes desbancou? Porque se tinham outras, porque não é a Centauro? Porque não existe outra? Porque exatamente tinha ela. E tinha, dentre os vários motivos, sortimento e tal, a Netshoes tinha uma coisa muito interessante, que era a resolução lá em 48 horas. Então, qualquer coisa, o que mais acontece quando eu falo de moda? chegou a não gostei, devolvo. Aí pronto, o processo de devolução, reversa e tal, isso aí é um caos. E a pessoa, o que ela faz? Não compra. Sempre foi assim. Estava todo mundo, claro para todo mundo, que essa, essa era uma dificuldade da categoria de moda. Aí ele vem e fala, não, não, se tiver problema, eu devolvo, e devolvo rápido. E pego rápido, devolvo rápido. Ou seja, uma decisão somente operacional, uma excelência, ou seja, eu trouxe, eu subi um pouco a barra oferecendo aquilo que ninguém oferecia na época, pronto, então vou comprar moda. Agora eu posso comprar, porque o meu problema era ficar devolvendo, o pior indicador de moda frente a qualquer categoria, o grau de devolução. Ele facilita esse processo de devolução, pronto, agora eu compro com você. A resposta do consumidor é imediata. Então, não vejo outro caminho. O ecossistema, ele pode criar um equilíbrio entre as ofertas, o frete não é o melhor, mas eu tenho o Prime, eu tenho isso, eu tenho aquilo. No final, eu prendi o cliente nessa fidelidade, mas aquele que tem poucas alternativas, não tem jeito. Não dá para você, ou você vai perder muito dinheiro, ou as suas vendas vão ser muito baixas. Se você continuar realmente só achando que eu estou fazendo um trabalho mediano em cada um daqui, possivelmente o seu resultado de mim deve estar bem mediano. Esse exemplo da Dxus é muito legal, porque daí depois foram outros players foram entrando e percebendo como fazer e esse conceito que vocês dois falaram, a Juliana falou e você falou do work in progress, de estar sempre inovando, até porque a partir daí tem que ter um grande player sempre que tem poder, inclusive financeiro, para apostar em uma inovação, para implementar essa inovação, para ver se ela vai dar certo, para que o mercado vá se desenvolvendo. A Amazon acho que tem muito esse papel, inclusive lá fora, abrindo essas lojas físicas, por exemplo, é um pouco isso, aquelas lojas que a gente vai que tem tudo, câmera e você usa celular para entrar e para sair e praticamente ser tipo Uber, que você nem percebe que pagou e tal, quer dizer, não é para todo mundo, mas para que isso um dia seja, talvez para alguns, tem que ter esse grande player aí que banca essa inovação para ver se ela dá certo. E o Bezos bancava, sempre bancou. Às vezes com pressão de acionista pesado, não, você tem que contar, às vezes a Amazon lá em reunião de acionista, cadê o lucro? Cadê o lucro? Ele pegava, trouxeram de milhões e jogava na operação de novo e par de novo. E aí eu acho que é o pensamento de longo prazo. É o pensamento de longo prazo. Eu preciso testar algumas coisas, eu preciso experimentar, porque alguns não vão dar certo, algumas coisas não vão dar certo, outras vão. E sabe que eu tenho um pensamento que pequenos e médios, e independente do tamanho, essa é uma mentalidade que, de novo, leva a gente para frente. Deveria ser mais, talvez. Ela é possível, ela é totalmente possível, por diversas razões. Então, às vezes, você é um pouco menor e aí você tem a capacidade de ser rápido na inovação e testar coisas e tal. Então, eu acho que esse também faz muito parte da nossa cultura, com certeza, essa que eu falei um pouco do dia 1, de a gente sempre atua como se fosse o nosso primeiro dia, como se a gente fosse uma startup. É justamente esse pensamento da experimentação, pensando na experiência do cliente. Até mesmo no próprio site, muitas coisas a gente implementa, vai vendo qual foi o resultado, não foi muito bom, a gente volta atrás, se foi bom, a gente continua. Então, é uma evolução contínua. Exatamente, ela vai indo todos os dias, você está um pouco melhor na experiência. Juliana falou agora de inovação, eu vou querer falar mais sobre inovação, tecnologias, mas vai ser daqui a pouquinho, depois do intervalo, fica aí que a gente já volta. Olá, Iana aqui, convidando você para se inscrever no canal aqui do Bora Varejar, episódio novo toda quinta-feira às 10 da manhã. Curta também o nosso conteúdo, compartilhe e, claro, acompanhe as notícias diárias da Mercado de Consumo no nosso portal, mercadoconsumo.com.br. Voltamos para mais esse episódio do Bora Varejar, um bate-papo aqui com o Roberto, com a Juliana e com a Iana e eu, como prometido, eu falei que eu ia querer entrar no tema de inovação, tecnologia. Foi divulgado um ranking, Juliana, no fim do ano passado de marketplace mais preparados para o futuro e a Amazon estava encabeçando esse ranking. como é que vocês estão se preparando para o futuro, já que no começo da conversa você falou no longo prazo e como é que está esse tema de tecnologia com vocês? bom, a Amazon é uma empresa de tecnologia então está por trás de tudo que a gente faz a favor da experiência do cliente a favor da gente acompanhar a exigência do cliente que a gente comentou aqui que vai ser sempre maior ainda bem porque daí a gente então eu acho que já tem muita tecnologia por trás dessa experiência então parece simples mas por exemplo quando você compra na Amazon tem aquela quem compra esse produto também compra aquilo é verdade é tecnologia por trás e a gente te contando uma verdade que só é possível fazer em escala para todos os clientes porque tem uma tecnologia que não é de hoje que funciona que vai te sugerindo produtos ou num evento por exemplo você que sempre busca produtos assim a gente tem ofertas em produtos como esse que você sempre buscou isso só é possível e escalável por causa da tecnologia e se fala muito de inteligência artificial obviamente a gente também tem um trabalho nesse sentido constantemente evoluindo e bastante focado em facilitar em melhorar o nosso catálogo de produtos por exemplo então uma das aplicações da tecnologia atual que a gente está buscando é como é que a gente também escala através da tecnologia e melhora a qualidade do nosso catálogo de produtos com mais informações porque a gente não falou muito disso mas uma das coisas que é muito importante para nós clientes é encontrar informação né eu falo que não é que não é menos é mais é mais é mais né a nossa página de produto ela tem bastante informação e muitas vezes isso pode dar trabalho né pode não ser muito eficiente com a tecnologia a gente consegue trazer mais informações de forma escalável e dar mais conteúdo e ajudar nessa compra do cliente assim como também a gente consegue com as novas tecnologias ajudar os vendedores parceiros que vendem na Amazon a subir os seus produtos com as suas informações mais facilmente e poderem ofertar mais produtos e também ter uma performance melhor então ela está sempre presente né seja na experiência de compra seja no que está por trás do site para melhorar essa experiência de compra então é isso é um pouco a alma da empresa junto com servir o cliente com a obsessão pelo cliente usando a tecnologia em prol disso então estamos aí acho que é um assunto também diário para a gente total quando você fala de descrição e tal aliás de informação é descrição de produto review o máximo de informação possível exatamente mais é mais né quanto mais informação melhor para a pessoa fazer uma compra mais consciente você como consumidora não faz isso antes de comprar um produto você não vai atrás de informação do produto comparação com algum outro tipo de produto review daquele produto se você analisar a página de SKU que se chama página de produto da Amazon versus de qualquer outra varejista a Amazon sempre teve mais link que qualquer um outro já fiz essa análise várias vezes às vezes tem 300 400 500 links numa página de produto é quase como eu até brinco é quase impossível você sair dali sem alguma resolução porque se você não quer aquilo que você está vendo ele te dá tantas opções ele te mergulha ele te puxa tanto dentro da navegação seja para horizontalizar se você não encontrou o que queria seja para verticalizar e se aprofundar no conhecimento do produto e isso a Amazon sempre foi excelente podia comparar eu comparei 5, 10, 15 anos atrás sempre abrir a página de produto eu até falava você quer realmente melhorar sua taxa de conversão faz que não da Amazon a página de produto deles não tem igual o grau de informação que tem talvez não sei se do americano mais do que o brasileiro mas realmente reforça isso que a Juliana trouxe é como eu uso a tecnologia e o conteúdo para entregar um porque a página de destino de qualquer um que entra no e-commerce é a página do produto então ou ele dali ele vai para um beco que afunilha no botão de compra ou você dá uma outra opção para ele para outro produto não tem essa eu não posso deixar que ele vira um balsa que eu saia dali para fora é isso que eu não posso deixar e aí no caso muitas vezes os testes são nesse sentido que eu posso fazer para diminuir o bounce rate da página de SKU e aí enfim a Amazon deve ter um trabalho exceção a gente não busca disso e buscar e otimizar esse conteúdo porque é texto tem fotos tem vídeos a gente fala eu falo isso para todos os parceiros fornecedores que trabalham com a gente no varejo de novo parece simples mas faz muita diferença na conversão porque faz muita diferença para o cliente vamos né então ter lá toda a descrição do produto ter uma foto de qualidade ter um vídeo ter os reviews as pessoas começam a interagir contar aquilo te dá as informações para você tomar a melhor decisão ou partir para buscar outro produto e aí ter uma jornada de compra agradável com as informações que você não fica com a sensação que está faltando alguma coisa a tecnologia ajuda muito nisso porque é um trabalho né você fazer o conteúdo manter esse conteúdo atualizado então aí voltando para o ponto da tecnologia acho que a Amazon sempre usou mas inteligência artificial e algumas ferramentas que a gente tem ajudam para que isso se mantenha atualizado e completo é bem importante parece básico não é a página de produto é a embalagem é o fornecedor falando sobre o produto dele são as pessoas dando opinião é um mundo ali dentro que vai se tudo der certo acabar com a pessoa chegando na outra página que é a página do pagamento certo? exato e aí também a gente está falando bastante de tecnologia como é que vocês lidam com essas bom aqui a gente teve Pix recentemente no Brasil que deu super certo também temos uma nova modalidade de click to pay em teste para agilizar também o pagamento no e-commerce como é que vocês acompanham essas inovações porque não adianta nada também a pessoa fazer toda a pesquisa ter toda a jornada ali e ter fricção ali justamente na hora que ela está disposta a comprar e ter problema ali no pagamento excelente ponto é um ponto que a gente de novo entra muito pensar no cliente e no cliente brasileiro porque tem algumas peculiaridades que são super importantes então desde que a gente veio para o Brasil a gente tem diversas formas de pagamento que tem isso brasileiro usa diversas formas de pagamento então uma curiosidade por exemplo o boleto foi algo criado a gente criou para o Brasil e a gente hoje em dia não se usa mais tanto mas quando a gente começou lá em 2014 como eu falei com livros foi uma inovação lançar aqui no Brasil outros países não necessariamente tem então desde um boleto até cartão de crédito que a gente tem com parcelamento o Pix quando foi lançado então também do Brasil deu tão certo a gente implementou a gente tem hoje também o pagamento com pontos então do programa Livelo que também dá uma outra opção e a gente tem o cartão de crédito da Amazon que tem o cartão de crédito Amazon e o Prime que você tem mais parcelamento você pode parcelar em mais vezes e você também ganha pontos de cashback para comprar no site só aí tem um mundo de inovação e de pensamento no cliente especificamente brasileiro também que é outra frente de trabalho muito muito presente a tecnologia ajuda porque você precisa oferecer todas essas formas de um jeito simples fácil amigável exatamente rápido tem que ser rápido qual opção está aqui encontrei já comprei então de novo tem conhecimento do cliente entender cada vez mais e conseguir implementar com uma experiência tranquila e fácil conveniente você falou quando eu perguntei dos centros de distribuição você falou que traz muita coisa de lá pensando no contrário tem alguma coisa que vocês já conseguiram fazer esse caminho contrário o Pix podia levar o Pix é que daí vai depender do 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 se fosse só mas tem alguma coisa tem alguma coisa que vocês que deu muito certo aqui que de repente conseguiu mandar pra lá não alguma algum lamento de putz aqui podia funcionar lá funciona tão bem aqui e tal é uma boa pergunta bom um lançamento aqui a gente tem a gente troca mensagens manda mensagens pro WhatsApp isso também é a penetração desse tipo de mensagem aqui no Brasil é bem grande a gente fez esse projeto aqui tem outros países fazendo também pela Amazon pra acompanhar o pedido exatamente aquele que você recebe quando você faz o pedido depois você recebe que o pedido foi enviado depois que ele chegou então esse acho que é um exemplo acho que esse é o melhor exemplo assim e a gente tem também muita gente olha pra cá a nossa diversidade de produtos porque o Brasil é um país grande regiões diferentes cada região às vezes tem uma particularidade de produtos de marcas então isso não é uma uma ferramenta nem nada assim mas essa forma como a gente olha pra tentar essa diversidade de produtos também é algo que muitos países conversam com a gente sobre como a gente faz somos case né o Brasil por si só é um case Roberto podemos decretar que a tecnologia mudou já está mudando já mudou o jeito de comprar e de vender sim sim acho que um movimento que aconteceu a gente está falando de movimento que é de uns 30 anos né enfim acho que daqui a um tempo a gente vai falar que os 30 anos que a gente viveu agora estavam engatinhando na infância é verdade eu tenho certeza disso eu lembro muito bem de conversar com uma executiva e aí eu estava começando no e-commerce há 25 anos atrás aí ela falou Roberto a gente está participando na infância sabe o negócio está nascendo daqui a 20 anos a gente vai estar enfim e de fato nós dois seguimos caminhos diferentes mas sempre permeado pela tecnologia eu entendo que sim ela mudou só que no Brasil aí eu tendo a reforçar alguns pontos no Brasil a gente tem uma diversidade de diversidade de maturidade digital do país maturidade tecnológica do país coisa que não acontece na mesma proporção eu poderia falar de Europa que os países são menores aí ok ah Beto como é que é Europa outro contexto mas também não acontece nos Estados Unidos e no Canadá são países continentais no Brasil a gente de fato a gente tem empresas extremamente maduras não necessariamente multinacionais mas empresas internacionais e tem empresas onde aí não estou falando de extinção de faturamento de faturamento dos autos mas onde tecnologia é algo que assim não entra na pauta ou entra de uma forma muito protocolar ou suporte infra sabe as discussões são muito rasas ainda então eu concordo sim mas entendo que isso não é uma realidade nas empresas ainda a gente está discutindo AI porque NRF mesmo porque foi o ano do AI das primeiras iniciativas vamos discutir tem empresas que isso aí está tão distante mas está tão distante que essa maturidade que você citou ela não aconteceu então o Brasil é aquele país que você vai diferente de outros países que andam mais cadenciados aqui não a gente anda muito irregular puxa um amiguinho amiguinho vem junto sabe sempre um amiguinho mais atrasadinho vamos lá você não tem como isso já estamos em 2024 acho bom você ter então esse tipo de discussão realmente às vezes atrasa porque você acaba criando multi perfis de consumidores como você citou o exemplo do WhatsApp tem regiões do Brasil onde a venda maior é do WhatsApp do que do e-commerce eu tive clientes já regionais ele tem a plataforma tudo funciona muito bem entrega excelência mas a venda dele é 80% no WhatsApp isso porque não há maturidade aqui de experiência aí você pergunta quanto tempo tem o e-commerce dele tem 2, 3, 4 anos não consegui maturidade e aí se ele não consegue maturidade ele vai nas mecanismos mais convencionais mais dominantes e o WhatsApp é um dele e o varejista fica com medo já ouvi de varejista ah Roberto eu sei que eu não posso ficar atendendo o cliente no WhatsApp mas se não vou perder ele olha que doido ele tem 80% da venda dele não presencial no WhatsApp 20% no e-commerce ele está tentando fazer o cara vir para cá não consegue e não anula esse canal porque está com medo de perder a venda então se a gente tem isso no Brasil em algumas regiões em outro segmento seria ah não não é possível mas isso acontece você falou de empresas você falou bastante de empresas poxa o amiguinho como é que vocês enxergam isso também em relação ao consumidor aqui porque a gente vê lá nos Estados Unidos por exemplo a Amazon tem Amazon Fresh Amazon Go a gente visitou até agora em Nova York lá a operação era Starbucks com a tecnologia da Amazon de take out just walk out e assim o Brasil o consumidor brasileiro está preparado para esse tipo de coisa? Gustavo está ansioso para ter esse tipo de operação aqui no Brasil sabe o que acontece? uma pergunta tendenciosa quem acompanha o Bora quem acompanha o Bora sabe que eu sou um cara como é que é? nada tecnológico analógico bem analógico bem analógico é verdade eu sou que eu demoro para adotar a parte tecnológica e tal ainda tem um iPhone então a Ana está brincando ainda tem um iPhone 6 seria muito seria muito interessante é uma experiência diferente você entrar numa loja pegar o que você quer e sair sem falar com ninguém mas assim o consumidor brasileiro está preparado para esse tipo de disrupção para os dois a pergunta a gente não tem esse plano como eu falei a gente não está hoje com essas lojas mas o consumidor brasileiro ele é bem ele adota muito a tecnologia se a gente olhar para coisas que estão no nosso dia a dia o quanto o consumidor brasileiro usa o app o app é outra coisa que a gente faz um trabalho grande aqui quando a gente faz um evento uma Black Friday a gente sempre traz benefícios exclusivos no app ofertas do app o membro Prime também no app se a gente for pensar a adoção de app no Brasil é enorme então eu acho que o consumidor brasileiro ele é bastante aberto a receber e explorar novas usar novas tecnologias e vai sempre exigir que a gente esteja trazendo mais e mais de novo é a beleza de ter esse foco nesse consumidor brasileiro eu acho que é um consumidor tem vários exemplos não só o app mas de momentos e de tecnologias que o Brasil adotou eu estive na Europa recentemente umas duas semanas atrás e o grau de operações de varejo sem funcionário uma penetração é bem maior na Europa se for comparar ao Brasil você não encontra ninguém para pagar o metrô ninguém para pagar estacionamento ninguém para pagar tem várias coisas que já acontece no Brasil isso é um pouco questionável e aí logicamente a gente tem uma questão que na Europa e nos Estados Unidos o custo funcionário é mais alto que o brasileiro e aí acho que mistura aqui um conservadorismo mais uma manutenção de emprego enfim temos uma questão cultural aí não é que ela atrasa a tecnologia não chega tanto mas ela estaciona um pouco a demanda em teoria isso seria algo concordo totalmente ou a brasileira adotaria tranquilamente mas as empresas elas não estão empurrando isso quase do tipo não, não tá bom ok mas como eu falei se você vai nos Estados Unidos e Europa o grau de digitalização dos processos transacionais são bem maiores e vai continuar acontecendo então acho que o Brasil tende a acompanhar de uma forma um pouco mais letárgica mais atrasada o ano passado os desafios que os varejistas passaram traz uma carga onde você tem que ver onde cortar custos de qualquer forma mas aí você tem que implementar uma tecnologia que funciona aí o brasileiro tem um outro problema às vezes implementa tecnologia mas ela não funciona então né como eu dei exemplos aqui isso acontece com certa recorrência né então tem que funcionar tem que maturar e aí depois de maturar aí eu posso mudar o contexto mas eu vejo sim potencial mas essa que você citou dessa venda não presencial e tal eu acho que a gente vai andar um pouco atrás ainda durante um tempo eu acho que a gente está se acomodando nessa mudança vou fazer um parêntese aqui você estava falando eu lembrei de um caso de uma varejista de moda que nem está mais no mercado que implantou deve fazer uns 15 anos aqui no Brasil caixa com aquela tecnologia de RFID exatamente você chegava lá e colocava as coisas me move exata exatamente não ia falar o nome tá mas eu já falo não você já falo já faliu faliu exatamente era de um grupo maior né e tudo mais e eu lembro que eu ia na loja e ninguém usava e eu falo gente mas é tão legal porque é tão prático você não precisa falar com ninguém eu usei eu usei também e aí a gente vai pra Nova York e aí a gente vai na loja da Uniqlo e todo mundo acha aquilo o máximo eu falo gente mas isso tinha testaram lá né mas não deu certo não sei qual foi a questão particularmente naquele momento talvez não estivéssemos preparados naquele momento o varejista não implantou da maneira que atraiu era disruptivo que já faz bastante tempo muito tempo muito tempo e hoje lá a gente viaja os consultores mesmo executivos que vão com a gente executivos de varejo aqui do Brasil que vem lá em loja isso acham isso super disruptivo inovador quer dizer é não deixa de ser é uma experiência incrível para o cliente na loja física mas acho que tem a ver isso talvez testar não sei se testar da maneira não adequada no momento não adequado para um consumidor que não estava preparado ainda talvez é porque assim eu entendo que a inovação ela ela se torna realidade ela massifica no momento que ela ela se encontra faz o match perfeito com o consumidor com a necessidade exato então se ela aí toda vez que você implementa você vai testando até encaixar e você vai olha não encaixou dessa forma vou dar um exemplo ela fez lá a cesta às vezes a forma como a cesta é colocada aonde foi colocada eu lembro bem que os caixas ficavam não ficavam na minha opinião na época eu fiz uma crítica eu não ficava de forma estratégica não outro ponto de loja geralmente exato você não encontrava esse caixa exatamente então e outra coisa toda tecnologia para acontecer esse match eu preciso de alguma forma também catequizar o consumidor então é mais ou menos assim primeira vez você vem na loja então Gustavo a gente está com uma tecnologia nova vai facilitar a sua compra e tal eu faço junto com você na segunda vez você eu te acompanho mas você faz na terceira Gustavo faz sozinho então ou seja é o caminho ali da inovação desculpa eu achar que eu taquei uma cesta ali só ficar pode tirar todos os funcionários que todos vão comprar e acho que também um pouco de isso que eu concordo totalmente é uma junção na hora que a tecnologia bate com aquele momento que existe a necessidade e pensamento de longo prazo porque às vezes não acontece ali mas acontece um pouco depois essa junção a própria adoção do e-commerce tem muito espaço obviamente hoje já faz parte do dia a dia da maioria das pessoas mas ainda tem um ainda está num ciclo de adoção as pessoas experimentando tem muita gente ainda experimentando experimentando compra já de uma categoria é isso que eu ia falar categoria tem categorias que ainda não estão que ainda não classificadas no e-commerce exatamente tem diferenças grandes as categorias de eletrônicos as pessoas mais acostumadas hoje mas se for pensar alimentos tem ácia exatamente então até a adoção também não é de uma vez de repente todo mundo tem a ver com o ser humano cada um também vai encontrando aquele momento que sentiu a necessidade ou entendeu fez sentido funcionou a experiência então eu vou testar outra categoria então a própria adoção do e-commerce que a gente como a gente vê aqui no Brasil ela também se você não tem esse pensamento de longo prazo também você pode olhar e falar não mas a adoção ela vai crescendo é que o brasileiro o variegista brasileiro principalmente não tem pensamento de longo prazo não tem muito imediato ele implementou e na semana seguinte aí já deu resultado não deu resultado vai trocar tira eu falei tira enfim eu lembro mesmo uma vez quando estava conversando com o pessoal da área internacional do Walmart e eles mostraram uma inovação que eles estavam captando leads hiper personalizados ou seja uma informação muito rica e aí era tipo abril e eu varejista brasileiro no último com pressa de tudo só preocupado na venda de hoje e ele mostrou eu falei e vocês já vão começar a mandar para amanhã falar com eles não Roberto a gente vai passar o ano inteiro populando aprendendo e o primeiro teste que a gente vai fazer na Black Friday é em novembro eu falei meu Deus não sei nem se eu estou empregado até novembro eu pensando comigo eu falei gente eles são muito lentos não é na verdade isso como eu falei mas a gente vive essa roda é uma atmosfera de muita pouca paciência você numa empresa como a Amazon há uma blindagem quanto a isso você vier de indústria mas se você entrar em muitos varejistas aí eu falei não gente estou desenvolvendo isso bora semana que vem a gente tem que dar um resultado eu falei meu Deus do céu aí tem uma questão cultural mas eu acho que o importante é estar sempre já pensando no próximo passo porque o que vai acontecer exatamente mas mesmo que você falou da Black Friday por exemplo a própria compra na Black Friday no e-commerce é algo que vai crescendo ao longo dos anos aqui no Brasil se a gente for olhar ano a ano a gente mesmo ano passado a Black Friday acho que a gente cresceu 60% versus a do ano anterior muito tem a ver com as pessoas testando experimentando a gente que caiu também e tem o lado de que a gente tem pouco tempo também no Brasil então a gente tem a dupla experimentação o e-commerce e a Amazon as pessoas conhecendo a Amazon e expandindo o número de categorias que compram e tal então isso também é um processo tem que ter longo prazo paciência e já se preparar para o próximo para antecipar essa pressão toda total check out vamos nessa era um papo muito legal muito bom mas temos que encerrar se deixar a gente fica aqui a tarde inteira vamos longe a história para contar se a gente quiser a gente tem aí no final do Bora Varejar um momento check out que a gente pede para os convidados olharem para aquilo que eu chamo de câmera da verdade e dar o seu recado final que pode ser sobre o papo que a gente bateu aqui ou sobre qualquer outra coisa que vocês queiram falar acho que se eu pensando numa mensagem final a câmera da verdade eu vou voltar para o que a gente falou aqui que de novo eu acredito acho que pautou minha carreira também desde o início que é quando a gente consegue somar um pensamento genuíno ter o cliente no centro das decisões pensar em como constantemente melhorar a experiência do cliente em tudo que a gente faz com o longo prazo que exige às vezes um pouco de paciência mesmo para a gente conseguir ver os resultados chegando na minha opinião esse é o caminho certo para a gente fazer um bom trabalho e o cliente vai puxar a gente para que a gente faça esse trabalho cada vez melhor então ele não só traz a verdade para a gente de como ele quer ser atendido mas ele também vai ajudando a gente a evoluir inovar vai dando a guia do que fazer e eu acredito que quando a gente segue esse caminho e a gente faz muito disso na Amazon e obviamente consegue trabalhar com uma excelência operacional que segure que permita que a gente possa investir nessa inovação e no cliente aí eu acho que as coisas vão dando certo e a gente consegue cumprir o nosso propósito de atender bem esse cliente Roberto vou seguir com o mesmo tema de excelência na busca de atender o cliente a gente está falando hoje em dia muito de hiper personalização do uso da inteligência artificial e a gente fala muito como isso pode no caso como varejista como isso pode melhorar a minha venda vamos inverter um pouco o conceito como eu posso usar a hiper personalização a tecnologia a inteligência artificial ou as demais tecnologias voltadas a isso para conhecer mais do cliente e aí conhecendo mais dele eu trago insights para as minhas decisões de negócio porque se você ficasse focado só no transacional no fim eu acho que você perde muito do aprendizado na jornada então vamos usar a tecnologia para conhecer mais o cliente e eu entendo que se você conhece mais o cliente você pode fazer projeções para amanhã para semana que vem para mês que vem para ano que vem ou daqui a 10 anos demais gente demais adorei o nosso nosso papo aqui Juliana muito muito obrigado por participar aqui do Bora Varejar obrigada a vocês foi um prazer adorei a conversa ficaria um bom tempo aqui pena que a gente tenha um tempo a gente pode de repente pensar fazer uns episódios tipo esses podcasts que duram 4 horas exatamente uma boa parte 2 eu vou confessar uma coisa eu só ouço em velocidade 2 só me chama de maluco mas 2 velocidade 2 eu não consigo eu não consigo mas é que eu ouço os podcasts de 3, 4 horas aí divide por 2 2 horas Roberto obrigado de estar de novo aqui com a gente é sempre prazer receber você aqui no Bora olá meu amigo obrigado obrigado Ayana obrigado a todos que acompanham vamos evoluir gente conhecer cada vez mais foi um grande prazer prazer Ayana obrigado por dividir aqui a bancada do Bora mais uma vez comigo obrigada obrigada Roberto e Juliana obrigada sempre aos ouvintes aqui aos espectadores ouvintes enfim quem acompanha a gente é sempre um prazer falar aqui de varia de consumo é um assunto que como a Juliana começou falando a gente motiva a gente né dá uma quem atua com isso diretamente a gente atua levando notícia e não diretamente com vocês exatamente mas mesmo assim a gente se empolga muito é muito apaixonado pelo tema sempre você que está nos acompanhando não se esqueça se inscreva no canal acione o sininho faça o que tem que fazer pra ajudar que esse conteúdo chegue o mais longe possível pra mais gente possível e obrigado obrigado por ter acompanhado espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei e até a próxima tchau 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 tchau